E aí Adriano Ferreira aqui ou aqui eu também sei o possível local que pode nascer mas não é lá ó galera o primeiro apelido que me deram no YouTube foi o Chico Bioca depois você sabe que o Chico Bioca sei sei sexo aí depois vieram me chamando de Jair e aí eu tenho uns caras que fala que às vezes quando deixa o cavaiar que parece o mas não tem nada a ver né o Walter White lá lá que tá falando aqui não tem nada a ver nada a ver o cara tem cara de velho né eu sou o menino o menino um jovem 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 adulto e não não é se eu for levar por esse ponto é bom será que o sniper rola aqui não corre vai por favor deixa o bagulho dele aí para mim tá falando do mundo aqui esqueci de tirar do mundo cara tá fazendo de morte aqui ó inspirado parou aqui não tá lá é também não tá é eu sou eu também desse local aí eu sempre pego ele aí ah se não tiver aí eu não sei onde tá abaixo do carro é um pouco é que aí depois olha eu vou para cima né bora 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 a ver eu vou pegar uma eu vou pegar uma eu vou pegar uma wing velho vou pegar uma nave já peguei já tô aqui primeiro aqui o e o cara tá querendo pegar um da nave eu tô de rockets que é esse aí mano não vi ninguém vocês que já estão bota o 3 muito bem se fosse como diz aí achei isso aí aí esse aquele milhão só o próprio osadores e se era o que você estava dizendo para outra leva nós quero pagar baixo perdoa morrer a oi 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 a A nave não, a nave não. Eu matei como era a nave que tava perto, hein? Ah, ela deve tá com pouca vida. Menos os malucos tão nervosos comigo, hein? Eu matei um monte, velho. Eu ativar aqui o evado ali. Ah, coitado. Eu tava com a vida cheia, velho. Nossa, velho, eu matei muita gente que agora acho que vi um Shadow Trooper e me pegou. Caraca, Mario, isso tá 10 barra zero, hein? Vamo lá. Nossa, eu tô camperando bonito aqui. Só o bichão meme, hein? Nossa, tô fazendo a festa. Ah, eu tô te vendo ali em cima. Só tá vindo tiro verde, os caras tão errando. Nosso bombardeiro está mirando no ar. Tipo, chato, né? Nossa, tô conseguindo fazer as kills. Nossa senhora. Ó o cara sozinho dando soco no ar. É, foda. É, foda. É, foda. Caraca, tô conseguindo fazer uma take aqui agora. Nossa, não deram chance pra ter esse tempo. Tá o Mario, goste. Caraca. E eu? Nossa, eu queria ir num batalhão, matei dois ali. Tá. Ah, não, cair. Ô, qual que é o cara aqui? Vai, vai. Vai. Se eu voltar pra minha camperagem. Eita, eita, muita gente. Ah, só que eu vou. Eita. Tá. A gente faz bastante dinheiro. Ah, eu queria que esse AT. AT. Querendo me destruir. Não posso morrer, bro. Nossa, quantos tome em trupe dentro da caverna. Dentro da caverna. Nossa, tá lotado dentro da caverna, véi. Putz. Vai, Luke. Entra na caverna, hein. Boa. É isso que eu vou fazer. É o Lorbo. Eita, uma granadinha. Quem é? Quem é que tá aqui? Ah, pô, tinha mais ninguém de like. Eu matei o último. Roubei, hein, Mario. Mal usei. Eu vi. Agora, acho que agora tem. Pô, cara. Caverna é essa. Que eu tinha visto. Caraca, ninguém vai me tirar daqui. Caraca, eu vou mostrar daqui também. Voltei pro meu lugar. É isso? Nossa, oh, tem muita gente no alto da montanha e das montanhas aí, Mario. Cuidado. Ih, aqui o cara aí. Oh, caraca. Eu posso fazer aquela... aquela... aquele skill bem bonito. Era pra fazer? É, eu tô com tudo carregado. Beleza. Então, eu tô no topo do mundo. Eu posso ir mais atromar, pa. Ah, eu tô lá no resto. Meu Deus do céu. O cara do meu lado. Suço. Vai tomar pra cá, hein, já. Ah, ó, terceiro. Ah, três vidas. É, eu preciso de uma vítima. Ó, oh, o Tetéco, o Peteléco tá lá na barriga do bicho já, véi. Tetéco, o Peteléco tá lá na barriga do bicho já, véi. Tetéco, o Peteléco. Téco, o Peteléco tá lá na barriga do bicho já, véi. Tetéco, o Peteléco. Carrega pra cá, a gente puça. Aí, agora eu não me achava, me achava, eu ferrou. Porque eu tô num lugar muito estratégico. Viu? É, né. É sério? É sério? É sério, tá aí. Meu Deus. Tá caro, a gente puça no nada. Não dá pra ver a barriga dele, né? Ai, nossa, eu não foge. Ah, morri. Flex. Tô travado, tô travado. Vamo, gente. Mira lá, mira lá. Ó, cê errei muito tiro nesse cara, véi. Vem, Eduardo. Na sequinha, eu tô. Eita. Uh. Nossa. Continuem concentrando fogo naquele atleta. Coitado, mãe. Nossa, tá tudo escuro. Meu Deus. Não consigo ver nada. Não, não, não. Toma. Tem uns caras querendo me pegar aqui. Ah, eu veio de medo. Ó, deu um bastante dano, hein. Caraca, foi nele que me matou. Mas sei quando a gente derruba. Nossa, a gente, quase que a gente destruiu um, hein. É, né, volta bem pouco. Ô, tem um bicho correndo aqui pra caralho. Nossa, ele pegou eu e um cara. Tentando me matar. Ô, o Vader tá chegando ali. Nasce aqui, Eduardo. Ó, se vocês querem dar uma do Sniper, vem pra onde eu tô. Nossa, não, na esquerda, na esquerda, Matheus. Na esquerda, na esquerda. Um monte, um monte. Tô vendo. Peguei um. Caraca, vários. E eu acho que vou te chamar, velho. Sério que o... Vocês querem ser... Ah, eu morri por ti. Cara. Desative. E aí, Xbox maldito. Não, isso que é foda. Pra gente passar pra frente, agora vai ser foda, hein. Desative. Eita. A live do desative. Vem pra cá, Eduardo. Mataram. E aí, o Vader atrás da gente. Aí, tá mirando no gente. Pode ser doido. Pode ser doido. Ai, ele me viu. Ai, meu Deus. 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 Caraca, eu descapei. Renasce em mim. Olha, eu vi o cara pegando a porra do item de herói agora. Ai, eu tô com aquele bagulho aqui. É, pode atirar ilimitado. Ah. Ah. Promo de Sniper aqui. Tem a testemunha no bagulho, não vou ler, cadê? Ah, só vou atirar na testemunha aqui, ele nem sabe. Nossa. O cara que voe muito. Não tem alguém atirando no topo de uma montanha? Só eu. Ah, achei você, safadinho. Vem aqui, vem. Tá matando meus amigos? Eu? Não. Não. Ah, vou chegar por trás aqui. Ai, eu tava no spawn dos caras no início do jogo. Ah, tem um ki-ki-ki, ó. Eu esqueço que o... Torpedo, ele destrói droids. Ah, como assim? Eu dei um tiro nele. Ah, tá difícil pegar aqui. Cara, eu vou tentar acertar um. Ih, tá. Alguém bota o escudo. Botou. Ei, o... Ô... Ô, oh. Ô, 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 oh. Mário, ô, mais uma piadinha pra ser nossa, ó. Ô, ô... De lembrar que... Não! Tipo assim, o cara ficando Battlefront Synode, eu queria virar herói. Ah, o caralho, só colocar o Omnitrix. Ah... Não entendi porra nenhuma. Ah, beleza. Você nunca assistiu o Ben Dez não, velho? Pô, eu tô vivendo ainda na minha época, ô, carai... Hahahaha. é que é mas é bom tá ligado aquele relógio que ele usa então a gente não vai ter que me apoiar eu conheço de bem 10 a psp tava dezoito barra zero caraca fará a melhor alé a mas é sério eu tava bem perto dele ai é correndo que nem louco ó mata o rocker o que acontece? tem ideia de vida só morri paixeti de novo cara nossa ai que foi esse cara? ai que andré talvez vamo 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 não sai da frente sai da frente joker destravou a mina destravou a mina destravou a mina destravou nossa o cara matou 5 seguida nossa o que que ta acontecendo? eu vi ó ta todo corpo aqui ó ai o cara aqui ó nossa meu deus ta pra matar ainda já era segundo round vai destrói destrói rápido vai acabar ae ae caramba até deu tiro pra cima aqui acabou nas duas a gente não deixou passar do segundo hein ai eu filmei ó 26 barra 10 caraca eu tava lá em terceiros o brother passou aqui finalmente no pódio é por causa que eu é tal hora eu fiz um monte de kill então eu subi lá fiquei fui sniper atrás deles aí eu saí e pronto se tivesse pego o herói faria mais kill ainda e ai guga gamer firmeza salve mando salve para henrique alves já mandei né henrique alves nossa nossa já tô ficando cansado vamos jogar mais um pouquinho só né a gente não organiza uma coisa rápida num modo pequeno baralha seus vilões ah não sei tá daorinha aqui até a gente organizar né não tô faz se a gente deixa é não chegou a todos os mapas ainda né entendeu é eu tô falando a gente depois se a gente deixa para depois então eu vou tentar fazer uma live ainda segunda ou terça aí a gente pode fazer não não vou poder participar não tô na escola mas carnaval você vai precisar carnaval carnaval esqueci não tem hora não o o o o o leo aqui mandou uma mensagem assim e aí fluiu eu falei tá tão jogando aqui tá muito massa ele que vontade sou perito ou que era só de supremacia ia ser um reforço e tanto eu também sou muito bom aqui só antigo só quando eu peguei o jogo o primeiro lado que eu joguei foi isso daqui aliança bigodura isso aí mas não perde uma manda salve bigode andré pacheco o gosto está em cima ele por favor deixa o vilão para mim só pena eu não sei gravar eu vou eu vou e pegou depois que vocês falarem depois que vocês falarem isso daí eu até me deu interesse em querer procurar a minha pra ver se tem alguma coisa falando sobre isso tem sim mas eu já pesquisei tem isso tem isso sim por favor me deu um herói apenas uma criança vou ver se consigo pegar o ícone do 880 querendo virar herói uma coisa que eu consigo guardar de muitos mapas os caras usando tiro dele guiado puxa vida os ícones do 880 mas os caras já pegaram esse cara não perdeu agora vamos camperar para o outro lado ah não boa time desative desative vocês verem herói tenham piedade de mim e deixem isso vai cadê a galera que ativou essa parada arregou? vai embora morreu já era só um cara nossa tem um amigo meu no jogo aqui vou convidar ele pra cá posso convidar pro grupo? pode 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 que vontade rapaz aqui é a live dos inscritos pra fazer bagunça mesmo é ué ó você pegou um ataque orbital ah peraí vou mudar a mensagem pra mim usar no cartinho dos oh Mario tem muita gente aí parar tem muita gente acumulada aí nesse lugar é é é é é não eles estão no respawn estão no respawn mirando pra pra antena caraca que kill cagada e tem gente do pra lá ativar o bagulho desativei a outra ué o Mario estranha eu não tô conseguindo às vezes dar respawn em vocês tipo se consigo dar respawn em você às vezes só na época eu tava perto de um objeto nas costas você tem que ficar com as costas livre e eu acho que sim tá em combate nossa que cara nossa senhora se você tá em combate não dá acho não não ai quase mei bora 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 ó se errei o meu orbital strike velho ia matar muita gente orbital strike tá limpo tá oh oh o Han tá vindo o Han opa tem um foguete aqui é ali mesmo achou ele ali? não já foi o Han tô achando ele ai vou morrer nossa morrer ah o Han só tá ali paradinho no cantinho ou Han só tá no cantinho ali velho ali pra mim ali pra mim vai 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 meu deus me respondeu já era um só vai você que pegou a namorada dele jogando aí eu troquei de ouvir eu troquei de ouvido aqui o headset ai meu deus conta a gente aqui conta a gente a eu fiz fogos maluco ai mataram ah não não morri oi 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 meu Deus do céu quanta gente nossa meu oi 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 porra na vida fisca no caso em mim cacete e se só uma wing eles conseguiram e está nas que perdi metade da vida já nem cheguei nosso inclusiva cadê a galera vou guardar vou guardar Já achei a galera. Toma. Pelo menos um kill, vai. Aí, joguei tudo errado. Parabéns, meu God. Levei um, levei um. Opa, estou fazendo streak animal aqui. Sai. Taca para qualquer lado. Outra implosiva. Vai. Cara, é. Ah, mentira que não matei, mano. Eu sou péssimo. Nossa, o cara que ficou com outra implosiva. Caraca. Guarda infusiva. Ah. Nossa, mandando em graça. Já acabou o tempo deles atirarem. Nossa. Esse cara é ignorante. Já puxa o sensor. Ué. Esse cara é ignorante. Olha o Han Solo de novo. Caraca. Cara de pro geral. Nossa, tem um herói que vem aqui da WCB. Quem é? Quem é? É o Han Solo. Han Solo está aqui, ó. Tá sendo fuzilado. O cara se enfiou no meio de todo mundo. Ah, não levei. Nossa, matei. Ah. Ah. Consegui ainda matar o Han Solo. Olha lá. Ui, ui, ui. Estou agora. Nossa, mano. Não adianta nada. A gente dá mó pau nos caras. Chegando no final, os caras amarra as pernas dos AT. Peguei uma implosiva também. É. Nossa, o que eu estou morrendo. A aquisição de almo rebelde interrompida. Continue a operação como planejado. O cara parado ali dentro do bracinho. Nossa, matei três. Com implosiva. Ô, Mário, matei três aqui, velho. Joguei uma granada implosiva aqui no meio da antena. Ah, dentro da caverna? É, dentro da caverna, velho. Aí sim. Tome-me. Ixi, ixi, ixi. Naquela antena tem um monte de gente descendo. Descendo aquele... Descendo aquela rampinha. Aham. Matei um ufólogo. Os nomes, os níquels, mais na hora. Não, não vai armar a antena, não. Não. Você também não. Sai, viado. Ah, também. Vamos armar lá na caverna. Nossa, vai matar geral aqui agora. Irmão lá pra caverna. Nossa, tá geral aqui. Nossa, tem muita gente ali. Muita gente ali. Então, porra. É que essa rampinha aqui é o local de spawn deles, né? Então, tipo, eles descem aqui eternamente. Ah, é? A gente não pode atravessar. Matei um. Dois na granada. Caraca, o cara que cor aqui. Caraca, mora, velho. Pera aí, vou jogar implosivo. Deixa eu fazer a matamos. Nossa, não tem nem pra jogar. Vai me matar. Tá, o que é que tá acontecendo? Essa A280 é uma delícia, velho. Isso é louco. Tem um dart verde do bichão aqui. Fui fominha agora. Ai, nossa, enfiei. Ah, morri. Fale. Olha o cara aqui. Ah, meu Deus. Pimentel, pimentel. Toma, 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 toma. Tô com uma implosivinha aqui. Vamos ver o que a gente arruma no spawn deles. Nossa, conta a gente. Eita. Caraca, a gente tá pressionando eles muito, cara. Eles não conseguiram... Ou eles conseguiram pegar nenhuma até agora. A gente tá pressionando eles muito bem, cara. Se acharam um bagulho de herói? Aqui também acharam. Não sei. O Darth Vader tá ali, velho. Eita, caraca. Nem vi. Ai, Darth Vader matou o cara. Ele me salvou. Aqui é o Darth Vader. É um cara qualquer. Que delícia que é essa arma. Ai, meu Deus. Não há nada lá, soldado. Não, ainda não. Ah, é o Darth Vader tá vivo. Não, certo. Ô, louco. Ai. Mas vocês acharam antes? Que eu acabei sendo de um grupo que você quer ver? Ô, Mário, como dizem os caras, você tá embrasado agora, hein? Nossa, 31, cara. Que isso? Vai, o Luke vai morrer. Luke. Que é isso? Ai, Luke. Ah, queria tomar granada agora, mas morreu. Ô, peguei. Ai, meu Deus, tá caro no orbital. Tá caro no orbital. Peguei nuclear, hein? Ah, mata Luke. Quem matou Luke? Um cara qualquer também. Não fui eu. Já foi, já? A segunda ordem? Já. A gente só não pode tomar os airspeeders. Caraca, não tiraram quase nada pro nosso Walker. Não adianta nada esse trampo todo. Caraca, o que que tá acontecendo? Você pode trocar pra torpeda de íons. Nossa, muita gente aqui, mano. Eita, tu mosquita, o que que eu procuré? Mosquita Twin? O que que eu faço? O que que eu faço? É, eu tô muito chusco com esses bichinhos. Às vezes. É, eu acho que era um bug aí quando chegou perto. É, uma soja voando. É, tem que te ativar. É, tem que te ativar. 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 O Ghost, eu ia atirar, Silvinho. Opa, que lindo. Não, não ativar não, cara. A gente tem que... Ah, ixi, já conseguiram duas anteninhas. Ih, laiai. Tá uma peradinha aqui, né? Ai, meu Deus. Tem um 360 aqui. Tô tentando deitar. Tô burro. Caramba, agora... É, eu não tô com mate. Tomou no respawn deles. Caraca. Eu tô passeando aqui. Ih, não dá mais pra ele. É, eu devia ter me forco. Mas eu vou ruxar. Ruxa. Nossa, mataram... Mataram dois com um, por sensão. Fiquem alerta. Escola rebelde entrando na região. Ai, cacete. Que susto. Ah, não, não, não. Nossa, quase. Eu vou morrer. Caramba, como que eu vou ir tanto assim? Ah, não, 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 não. Acho que o cara respawnou na minha frente. Consegui viver, mané. Que isso. Vamos ver, né? Só com gosto. Ok, os caras aqui, né? Vamos ver se eu acerto alguém. Matei um. Ah, não. Me viram. Ah, morreu. Puxei a vida. 35 barrom, Mário. Que isso. Ai, vou trocar vários na granada. Toma. Caraca. Três na granada. E eu fiquei mexendo nos negócios. Caraca. Tô embrazado mesmo, hein. Caceta. Muita cagada, velho. Nossa, senhora. Tem brazadaço. Nossa. Você fez o nuclear do Black Ops 3? Matar 20 pessoas sem morrer uma vez? Já fiz, mano. Aqui, ó. É nada. Você fez o nuclear do Black Ops? Não. Ah, morri. 41, 2, 1. Você conhecia o nuclear do Black Ops? É 30 sem morrer, não é? É 30 sem morrer. Ou é 30 ou é 20, sei lá. É 30. É 30, eu acho. Aí não, mal sei jogar o Call of Duty. Mas não, eu queria muito pegar o Black Ops 3, mas... Eu também nem tanto, eu me interessei pela Black Ops. É foda, mano. Comprou. Foi muito caro, mano. Mas, tipo, eu jogo assim, mas... Me salvaram aqui, mané. Não sei nem quem foi. Morrei. Ah, então eu te vejo aqui, ó. Não tô nada. Like. Boa. Vou estar dizendo de 80 se. Bom. Acho que eles não vão conseguir. Ah, não, não. Ah, travei no cenário. Um up, um up, um up, um up. Agora começou o Death Streak. Agora é só o Death Streak. Nossa, o cara pulou por cima de mim. Ih, mataram. Nossa, cara, eu tô aqui. Eu tô aqui num cantinho aqui muito bem escondido. Inclusiva. Ui, que delícia. Obrigada. Nossa, velho, cara, chegou a encostar aqui em mim, velho. Caraca. Opa, choque trope. Ah, ô, 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 DH. Se eu pegar orim, nem fala, hein, velho. Eu não falei aqui. Ah, eu tô, ah, eu tô, ah, ah, ah. Ah, foi, ah, ah. Desativem aí a pará, né? Nossa Senhora, eu quero quase morrer aqui. Aí. Comunicação rebelde fora do área. tem dois vindo pra mim meu deus a tinha treme perseguido ai 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 tem uma pedra flutuando aqui nossa puta gente meu deus nossa morreu por uma mina de proximidade olha o luca ali não matei dois com pulso sensor matou 2 com pulso? é, você não já fez isso não? canhão de pulso canhão de pulso? eu ja fiz isso mais uma vez é que você falou pulso sensor eu quero dizer eu tenho esquecido o nome ai meu deus tem um cara campeonato na torreta lá na frente os caras ativaram eu te vejo tô com um cara aqui qual é o herói que tá rolando em preto já morri já o louco me matou eu nem tô vendo mas deve tá não, o louco me matou moleque me atorreta podia ter pego o vende agora é melhor porque o cara pegou o louco porque também não da pra saber o herói que o cara vai pegar ai eu tô com um nível 3 nossa a torretinha, a torretinha caraca tô com nível 3 aqui, bagulho ilimitado botei ah como assim o cara me matou através de escuro cura ai luke porra nossa você deixou o luke com 10 de vida cara agora hein as mavinhas já estão no ar ai eu matou ixi foi atingido com o cabo ai luke porra morri duas vezes pro luke seguida matei o luke ai soltou o cabo não vai dar tempo já era ei acabou qual vai ser o mapa agora? vai ser sulos? acho que é indoor eu acho que sim eu vou falar pra você hein o ghost ainda ficou com mais forte que você hein você jogou bem pra caramba agora hein nossa finalmente uma partida eita o ghost nossa o ghost que jogou sozinho o louco caraca velho o cara foi nos 3 o nome deve ser igual esse bichão aham caraca eita